Aos tem que dar descansado, a gente vai ficar correndo no segundo tempo aí Essa parada aí costuma ser muito boa, o time tá ganhando e volta meio baixo Vamos ver se vai acontecer nessa volta aí Tá certo, é, nesse momento ainda tá parado A Dito Batista dentro de jogo e vai eletrônica É, já tô com 32 minutos já de jogo 32 minutos 32 minutos, então tá voltando aí Olha o Catita aí, tu vem com o Catita pra nós em dela Catita, tá gostando do jogo? Converse com ele em dela É, eu converso com o Catita aí Sim, Rô, estamos aqui com o Catita, ele que é um dos organizadores da Copa Itatiaia Me diz aí, Catita, o que você tem visto nesse grande jogo aqui no Estádio Municipal de Sarzeiro? Um abraço aos ouvintes da Imperatriz FM Prazer em estar falando com vocês aí Um jogo bem disputado, né? O Níris de Santa Fé é bem postado, tentando sair do contra-ataque Mas o Sarzeiro tá bem postado Vem com a linha de quatro ali, bem postadinha E movimentação na frente Um jogo bom, um jogo bom de se ver E parabéns aí pela cobertura de vocês aqui Dentro dessa nova etapa aí da Copa Itatiaia Ok, esse é o nosso amigo Catita Ele que comanda a nossa Copa Itatiaia Vamos aqui continuar O A vai iniciar a partida aqui Começando com o Pequê de novo ali, Adilson Batista É Tá de novo conversando, né? Os pessoal do... Tá reclamando muito, né? Mas eles tão jogando muito longe um do outro, né? Então o time deles não tá conseguindo acertar por causa disso E o time do Sarzeiro toca a bola muito rápido, né? Então o time muito bem no meio de copa Tá certo Vai iniciar a partida aqui Marvalo, Marvalo, Marvalo pra frente Marvalo, você tá certo Agora vai vir mais forte Tocou agora o Preto Termina a bola, o Preto Volta a bola no Ivan E vou perder a bola É o Balantelli Botou a velocidade Perde Balantelli A bola caiu o pé de novo aqui na Alain Pereira Alain Pereira trabalha a bola Toca na Deus A Deus volta a bola Alain Pereira Alain Pereira segura a bola Muito velocidade Alain Pereira Levou a falta 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 do Preto Em cima da Alain Pereira E a... Mário, Mário Deu início ali de bagunça ali, Mário É, o Jônio Fernandes Cresceu em cima da Alain Pereira E o ato agora já foi lá Deu uma bronca nos dois, Mário É, isso mesmo Deu uma bronca Controlou Mostrou presença E isso que ele tem que fazer Agora tá conversando com o Nilfrey E com o Roberto Atisbatista É, o Roberto O jogador que a gente já conhece Sabe que ele tá reclamando Acompanha, né Já a segunda vez que ele vai no ato É, o que terminou Que ele se passa Que ele foi lá no ato Que ele vai usar com ele É, o Roberto tem esse detalhe mesmo Mas é, tá tudo tranquilo já O ato chamou os dois A atenção Vai dar tudo certo É, pelo jeito O senhor Paulo César Falou com o Nilfrey E com o Alain Pereira Que acabou Qualquer um dos dois Agora pra fora, Mário É, e tá certo Se os dois se confrontar novamente Tem que ir embora O Alain tá mais que o que é certo De falar isso com ele, Rubão Tá certo Vai pegar Ferruz Vai pegar a bola Ferruz Ferruz vai tentar achar Que tem Debolotelli Tem também aqui Tem Roberto Todo mundo dentro da área E também Marcelo É o Ferruz É o Ferruz Do Leozinho É lateral Pra equipe Sazedo Adilson Batista É um baixinho Correndo lá do grande Mas acabou que a bola Saiu menos que os dois Tá certo Pega a bola Valo César Valo César Volta a bola Marcelo Perdoa a bola De novo É o Pequê É o Pequê Botou o velocidade Pequê É o Pequê Vai tentar achar o Ratinho É o Pequê Cruzou É o Ratinho Meteu a cabeça Escorreca Ratinho E tá marcado o impedimento, Mário É, impedimento Impedimento claro, né Rubão O Ratinho tava na frente mesmo Bom, tá certo a arbitragem O Adelson acertou, viu Rubão É, pega a bola Diogo Impedimento aqui E a torcida do Santa Fé Tá cuspindo o maribondo, Mário É, cuspindo o maribondo As emoções Cada horário que passa Vai aumentando, né Rubão Mas certas reclamações Para mim, válida Viu Rubão É o Diogo O Diogo tentando achar aqui Melhor aqui pro Melhor aqui pro Jônia Fernandes Mete a cabeça no Fernandes É agora Outra vez agora o Pedrinho Pegou a bola o Pedrinho Tocou no Marcelo É o Pedrinho Marcelo Pegou a bola o Marcelo Marcelo volta no Pedrinho Fazendo dois Agora o Pedrinho Tence passando o Pedro Perdeu agora pro Jônia Fernandes Eu tô vendo a cidade o Saulo Saulo tocou no Preto É o Preto Leva a bola ali no fundo O Preto É agora o Preto Toca agora no Saulo Ó o Saulo Vai botar a bola no Preto Ó o Preto trabalhando a bola Tocou agora no Hebert Pega a bola Hebert Volta a bola Hebert Trabalha a bola Hebert Tocou a bola Toca errado o Hebert E a bola cai no Pedro Esmar E uma falta na velocidade Tocou agora o Balotero É Balotero e Maurício E o Balotero Batou no Pedro Balotero Vai nascer o segundo gol Tocou o Balotero Bateu Pra fora Pra fora Pra fora Uma jogada bonita do Esmar Colocou o Balotero Na casa do Clime Poupou o Nato Segundo gol do Sardes Ó o Santa Fe Tá em cima Agora de novo Pega a bola Jônia Fernandes Trabalha a bola Jônia Ele trabalha ainda Jônia Trabalha a bola Volta a bola aqui no Betinho Ó o Betinho Betinho Segura a bola Betinho Tenta tocar no Nilvan Olha o Nilvan Trabalha a bola do Nilvan Tá todo preto Ó o preto Desaligação preto Vai tentar achar agora o Ratinho É o Ratinho Bem marcado aqui Ratinho marcado aqui Parlam Pereira É o Ratinho Levou ali de fundo Ratinho Passando por um Passando por dois Trabalha a bola Falta Falta do Ratinho Em cima do Esmar Falta contra a equipe Do Santa Fe Falta aqui Pelo jeito Falta do Alain Pereira Mário É a falta foi do Alain mesmo A falta é a favor do Santa Fe Rubão 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 O quarto árbitro Já não está mais Aguentando Um banco de reserva Do Santa Fe Já chamou o árbitro E vai chamar O árbitro Porque eu tenho certeza O árbitro está vindo Para poder resolver Delo Vê o que tem feito Para mim Delo E agora o árbitro Paulo César Noveiro Vai conversar Vê o que tem Com o terceiro Chamou a atenção Rubão Está chamando a atenção E da próxima vez Deve expulsar O treinador Do Santa Fe As reclamações Que são excessivas E isso não pode acontecer E o Paçoca Continua conversando Com o Paulo César E o Paulo César Rubens Segundo o árbitro Paulo Zanovelli Se voltar O Paçoca Está fora do jogo Do banco de reserva Está certo Obrigado 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 Passou Vai ter que cumprir A regra do jogo Outra vez O Preto É o Preto É o Preto E as a bola O Preto É agora o Pequê Subiu o Júlio E a Biceia Júlio Para fora Uma cabeçada Do Praticamente Daquilo O Assis Júlio Para fora Edilson Batista Eu estava olhando Aqui o jogo Que o Preto Tinha que caiu Lá do lado direito E botou Aquele 14 Lá de carro O Gordinho Já sabe jogar Viu Com a bola no pé É isso aí Pega a bola o Diogo Olha o Diogo Vai viajar a bola o Diogo Vai tentar achar aqui O Ferrujo É o Diogo Já mirou o Ferrujo Não tenta O Ferrujo não chega Então quem chega é Marcelo Chega de novo Quem chega igual O Bacinho Júlio Mete a cabeça Da bola Bacinho Júlio Quem pega é o Nilvan Segura a bola o Nilvan Bota velocidade O Paçoca quer velocidade Segura a bola o Nilvan Nilvan tem o Preto Para tocar Mas não toca Nilvan Trabalha a bola o Nilvan Segura a resta Tenta fazer Agora tocou Tocou agora É o Preto É o Preto Mário Mário Rubão E Confidência 0 Ica 0 Termina o primeiro tempo Lá em BH Beleza 0 a 0 Adilson Adilson É Já vem corrida Aos 40 minutos Já da partida 1 a 0 Sarzena Grande jogo Jogão Tempo de jogo Ivan Entrão em 40 minutos Adilson Batista lá É o Diogo Diogo não tem pressa O Sarzena está vencendo E está levando a classificação Para a final Na quarta-feira Lá em Garapé Vai matar no Peito Ferrujo Mata no Peito Ferrujo Perdeu o tempo da bola Ferrujo É agora o Preto O Preto ganha a bola É o Tito do Ninho de Santa Ferra Assunto É o Preto Trabalha a bola preta Aí a bola não saiu O Parraga Ferrujo É agora o Preto Ferrujo É o Ferrujo Trabalha a bola bem É a bola Ferrujo Muito bom com o Ferrujo Trabalha a bola Ferrujo É bom o Levo 2 O Arthur marcando falta Falta do Preto em cima do Ferrujo Adilson É A bola passou em cima da linha Eu achei até que o Bandeira Fosse dar a bola fora Mas não deu não É E o Preto está caindo Mário É Então o Preto Quando foi em direção A bola Se chocou Com o Ferrujo Nada houve E saiu da partida Rubão E você É Isso aí E o Preto pedindo Carra do time do Santa Ferra É o Preto aqui pedindo Para o Santa Ferra Vá para cima É Pedindo seus companheiros Para botar mais sangue Adilson Adilson É Mas ele está certo Tem que jogar mais antiguinha Aperta a mão um pouquinho Se eles quiserem ganhar o jogo Porque o jogo tem que ganhar E bem jogando né Está certo Outra vez Ferrujo Ferrujo Quem pegou a bola de novo Que é Marcelo É Marcelo Apanha da bola Marcelo A bola cai no pé Aqui de Nivan Outra vez Leozinho Pega a bola Leozinho Tocou aqui Marcinho Júlio Bom zagueiro jogar Sim Júlio Trabalha a bola Marcinho Tocou agora para o Saulo Zagueiro para zagueiro É o Saulo Tocou aqui agora de novo Aqui no Ratinho É o Ratinho O Santa Ferra Acordou no finalzinho No primeiro tempo É o Ratinho Botou velocidade No Ratinho Vira a bola Tocou a bola Nivan 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 Trabalha a bola Nivan Marcou o contra-ataque Tocou o Balotelli É o Balotelli Marcado aqui agora Para o Jona Fernandes É o Balotelli Tocou a bola Tocou a bola de novo Aqui agora Alain Pereira Alain Pereira fez a ligação Se o Ferrujo pegar é perigo Pegou o Ferrujo Vai levar ele de fundo o Ferrujo É agora o Ferrujo Cruzou Cruzou o Rasteiro A bola passa Tirou o Maurício Fora Balotelli A bola cai no Pedro O Pedro Deu aqui o Bambuninho É agora o Pedro Fez a ligação Limpa um Limpa dois É o Pedro Joga muita bola Toda vez trabalha a bola A falta Falta do Esmar E cartão amarelo Para o Esmar Mário Cartão amarelo sim Correto Cartão amarelo O ataque do Setafé Tinha condições De prosseguir na jogada E ele paralisou Com a falta Cartão amarelo Correto Rubão Tá certo Pega a bola Marcinho Júlio Trabalha a bola Levanta a bola Vem a jogo Vem a sua Júlio Vem a bola Quem sobrou Quem pega Quem mata no peito Coloca no chão Dentro da Bambuninho Do Setafé Tem cinco Rota a bola Ratinho Ratinho Vem a bola Deu a bola Ratinho Vai levando a bola De fundo Pequen Pega a bola Ratinho Toca Errado Ratinho E a bola Cai no pé Do Esmar Esmar trabalha A bola Para o Alain Pereira Alain Pereira Volta a bola Para o Esmar Esmar trabalha a bola Volta a bola Cantezinho Volta a bola De novo Agora tocou Agora o Pedrinho Pedrinho Movimento Dois 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 Tocou Agora de novo No Marcelo Trabalha a bola O time do Setafé Tem jogador caído Esmar tá caído O Alain Tem que parar o jogo Ele sentiu uma dor Na coxa E vai ser atendido E eu tenho a certeza Que o árbitro Tá agora olhando O relógio Pra depois Dar o acréscimo Né Rubão É Tempo de jogo Adilson Batista 43 hein 43 Já tá chegando Finalzinho aí 1 a 0 Sarzedo Ô Belo O cachimbo da paz Passou embaixo hein Sim Rubens Agora tá tudo tranquilo Todo mundo na Santa Paz Todo mundo resenhando Tomando uma água E como você diz Tudo na Santa Paz Tá certo A fumaça branca Chegou embaixo aí É A paz Tá meio quente embaixo aí Parece que a temperatura É mais quente Que aqui em cima Com certeza É o jogo tá bom Vai Mário É Rubão O árbitro da partida É o seu Paulo O César Já acrescentou 4 minutos E eu creio Né Que ele vai acrescentar mais Devido a essa paralisação Agora Rubão Essa paralisação agora No mínimo Já está com 1 minuto Ele deve acrescentar mais um Fora os 4 que ele deu Né Rubão Tá certo O Sardê tá gostando do jogo Sardê tá muito demais Não O Sardê tá certinho Tá mandando no jogo O Santa Fé tá nos contra-ataques Né Mais um delíssimo jogo De futebol Agora É Vai lá O Atentê Que eu tinha a verdade aqui Tempo de jogo Ivan Eletrônica Diz Batista É aqui 44 Né Ele deu Vai até os 49 Não sei se ele vai dar mais um Já cresce ali Né Ô Mário Ele levantou a mão E pintando a cresce Né Mário É Ele levantou a mão Né Ele sinalizou 4 minutos Para o assistente Lá E ele deve acrescentar mais um minuto Aí Viu É Vamos lá O Sardê Santa Fé O Nivan Faz o flip Volta a bola Aqui Tocou a bola De novo Aqui na Pereira Pega a bola Lá Tocou Que agora de novo Aqui no Tizil Tizil Viaja a bola Tizil A torcida Santa Fé Acordou É agora de novo Saulo Mata no peito Saulo Toca a bola Nivan Trabalha a bola Nivan João Fernandes João Fernandes Toca a bola Nivan Segura a bola Nivan 1,2,3 Muito habilidoso Nivan Tentando trabalhar Tocou o Bertinho Melhor do APQ Tenta lutar APQ Não chega APQ Chega atrasado APQ A bola cai De perto do Nivan E agora o contra-ataque É da equipe do Sardê Outra vez Alain Pereira Alain Pereira Emporna o meio Vai tentar tocar Soca no Marcelo Perigo Não toca no Marcelo Alain Pereira Com a placa Falta Falta do Nivan Em cima do Petrinho A Gilson Batista É Ele está fazendo o centro Já está vencendo O primeiro tempo Ele está prendendo o jogo Chamando a falta Ele é uma bola parada Vai segurar um pouco Vai passando Ele é bom para eles Está certo O Pedrinho vai tentar Tocar no Ferruxo Não toca Toca no Ferruxo Ferruxo é a opção Melhor que tem no momento É o Ferruxo Trabalha aí Ferruxo toca agora Alain Pereira Alain Pereira De fundo Muito bem marcado Aqui agora para o Nivan Alain Pereira Volta a bola De novo Ferruxo Ferruxo mata no peito Tocou É agora fez um dois Tocou a bola Cai no pé do Maurício Maurício trabalha a bola Maurício toca a bola A bola Maurício Tocou muito errado A bola cai no Pedrinho Pedrinho vira o jogo Aqui agora de novo Aqui no Malo César Olha o Malo Virou para o meio O Malo Toca a bola Fez a ligação Tocou errado Vai cair no pé do Ferruxo Ferruxo experiente Muito bem jogador Não foi nada O Aves caiu Agora cai no pé do Leozinho Leozinho Pequê pediu Pequê pediu E também Ratinho Leozinho Toca no Bertinho Bertinho vai tentar Fazer a assar Agora se assar Se assar o Ratinho é perigo Ratinho vai botar a velocidade Marcado para o Ismar Aqui na Alain Pereira Alain Pereira Volta a bola Trabalha a bola Tenta fazer a ligação Tenta passar Passar um Passar dois É o Alain Bola com a bola O Aves está marcando Esse Está marcando aqui Lateral para a equipe Do Nissa Tafé O Aves levantou a bola Vamos ver o que está acontecendo Tocou a bola no Nilvan Nilvan levanta a bola Tocou a bola no Preto Olha o Preto Trabalha a bola Preto Bola a bola com dois Três Tocou o Preto Tocou a bola no Leozinho Leozinho Tocou no Pequê A bola pega na cara Do Ismar É o Pequê E aí o lateral Para a equipe Do Nissa Tafé O Aves não marca o lateral É o Preto Trabalha a bola preta Cortou um Cortou dois Tocas errado Preto A bola cai no pé Com o Marlo César O Marlo dá um toque Agora de novo Que ele chega dividindo Volta Volta É a Dilson Batista É o Bandeira Comeu a mosca ali mesmo A bola saiu E o juiz mandou seguir Porque o Bandeira Não falou nada Mas é A bola saiu Com certeza O Bandeira saiu O pessoal do Sargento Reclamando ali com o Rápio Que a bola saiu Mário Não Bom A bola não saiu Para a bola Ela saiu Ela tem que sair Totalmente Da linha E ela não saiu Né Rubão E o choque Foi muito forte O pessoal do Sazeiro Queria falta a favor Mas o atleta do Sazeiro Já tinha empurrado O atacante Do Santa Fe antes Por isso que houve O choque Vai bater O Santa Fe Queria que ele A última cartucho No primeiro tempo O Santa Fe Todo dia O Santa Fe É da área Pequê O Assis Júnior Saulo É agora É agora O Santa Fe É o Santa Fe O Diogo Está preocupado O João Fernandes Bateu aberto Vai subir Marro Subiu Agora quem chega É o Leozinho De bicicleta Leozinho Bateu Para fora E escanteio E escanteio Sai do Pedro Betinho 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 Trabalha a bola Betinho Segura Termina 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 o primeiro tempo Fazendo um Santa Fe zero Bário Bário É Rubão As emoções Muito forte Muitos problemas E arbitragem Rubão Eu quero dizer Eu falo até com um pouco De felicidade Porque o árbitro No início Ele se prendeu um pouco Eu acho que O público maravilhoso O estádio profissional O estádio profissional E a arbitragem Ela se soltou Vamos com o Delo É o Delo Vamos começar com o Marcelo Aqui Autor do gol Aqui do Sazendo Vendo a classificação Ele foi o Sazendo Para o final Vamos lá Delo Bem Estamos aqui Rubens Com o Marcelo Autor do gol Nos conta aí Desse gol Que abriu o placar E mantém-se A sua equipe A frente no marcador Marcelo Boa tarde A gente entrou Com o propósito De tentar fazer um gol Logo de cara A gente sabia Que a equipe Dessevinha mordida Porque perdeu o primeiro jogo Mas A gente entrou Com o propósito De tentar fazer um gol Por 15 minutos E aí Fomos felizes Acho que A gente veio jogar O jogo todo ano inteiro Eu, o Balotelli E o Ferruz E o entrosamento Prevaleceu ali Deu mais tranquilidade Para a gente continuar O jogo Marcelo Me diz o que fazer Agora nesse segundo tempo Para ampliar Ou até mesmo manter Esse placar O que precisa ser feito Para que mantenha o placar É A gente tem que continuar Com essa pegada O jogo é 90 minutos Os primeiros 45 foram A gente está com a Zé Então É continuar Nessa pegada E ver o que o Marcelo Tem para falar com a gente Ok Agradecemos aqui O Marcelo Ele que é o autor do gol Abriu o placar Que mantém A equipe do Sarsedo Com o placar De 1 a 0 Rubens É É isso aí Começou com o Marcelo É isso aí Dele trabalhando Adilson Batista Você que acompanhou o primeiro tempo O Sarsedo 1 É Santa Fé Nada Para que eles Que jogaste É um grande jogo Excelente partida É um grande jogo Jogão É onde o O Sarsedo Foi para o jogo Chamou a responsabilidade Foi um baita jogo É Eu acho que até que Se eles não olhar bem Esse Vai dar para o segundo tempo Aí O time do Santa Fé Eu acho que Bota mais demais O time do meio de campo Mesmo não é um time perfeito Não Ele não marcou bem Marca muito longe O time do Do Sarsedo É bem marcadinho Joga certinho É Excelente partida Muito boa Adilson Batista Queria estar aqui Com o Vesacos Secretário do governo Aqui O Vag Otávio Otávio Você está dentro do início Chegou aqui Uma hora da tarde Nós chegamos aqui Já está trabalhando Está gostando da partida Demais É muito gratificante Para a nossa cidade Poder estar recebendo Um evento tão importante Que é a semifinal Da Copa Itatiaia Para a nossa cidade Aqui Uma cidade da região Metropolitana Em desenvolvimento É uma coisa muito importante Então a gente agradece Todo mundo A Rádio Imperatriz Que está aqui É outra rádio também Regional de Brumadinho A toda a equipe Da Itatiaia Os dois times aí Boa sorte a todo mundo A gente espera que tudo Ocorra bem Sem nenhuma confusão Sem nenhuma Contusão grave De um jogador Que Deus abençoe Todo mundo aí E agradecer a todos vocês Por estar prestigiando Aqui esse grande evento Na nossa cidade É sinal que os seus trabalhos Aqui são muito bem feitos É um estádio Estrutura maravilhosa A gente está vendo aqui Quase 4 mil pessoas Assistindo a essa partida Administração Estão começando agora Isso, estou começando agora Administração Marcelo Pinheiro É e vocês estão de parabéns Em manter Sarzeiro Na elite do futebol Em Minas Gerais É a gente fica satisfeito Dar todo apoio A todos os times Não somente o Sarzeiro Que está prestigiando A todos os outros times A gente tem mais de 30 times Aqui na nossa liga desportiva Qualquer um que tiver A gente vai pretender Dar a melhor estrutura possível Para estar participando Da competição O importante é isso Dar a força E tudo que o futebol amador Precisa Para estar participando De competições Em níveis estaduais É o que a gente espera aqui Não deixar o esporte Sim sempre melhorar Café Estou gostando aqui Com o Otávio Atendeu a Rádio Para a atriz Nós temos que agradecer Eu estou acompanhando Estamos aqui Com o Jean Balotelli Mais conhecido como Balotelli É muito bom Trabalhar e ver Há um entendimento Muito grande com o Marcelo E vocês dois Dando uma canseira É uma imensa oportunidade Estar sediando o evento E vocês que fazem aqui Transmitindo para Minas Gerais Inteiro Engrandecer o nosso evento E a nossa cidade Muito obrigado Neto Muito obrigado A gente se reconhece Na defesa adversária Esse entendimento Já vem de longo tempo Não sim Desde o Copão e do Regional Eu e o Marcelo A gente vem fazendo Essa dupla de ataque Apesar que veio o Pelé Em alguns jogos Mas o Marcelo Tem um entrosamento maior Já quase um ano Já e hoje Deu certo mais uma vez O passe ali para o Marcelo E conseguiu Me diz aqui Balotelli Segundo tempo O adversário Vem para cima Qual que é A forma De voltar Ou tentar ampliar Esse placar Ou manter Não É jogar da mesma forma Indo para cima Do time Do Do Unidos Do Santa Fé E assim Não acho que a gente Pode abaixar Não pode recuar Para não chamar o time Desse para cima É a mesma proposta Para o segundo tempo Para estar tentando ampliar O placar e sair Para a vitória É o jogo mais importante Beleza Muito obrigado Balotelli Boa sorte De segundo tempo Esse é o Balotelli Rubens É com você amigo Comecei aqui com o Michel Jaqueline Vamos virar aqui Para bater um papo com o Michel Michel machucou Jogando bola Aqui na Copa de A Saiu com o Ponte Preta Mostrei a contusão O que aconteceu Lá nesse jogo lá Michel Infelizmente Jogo contra o Ponte Preta Lá em Santa Luzia Estava até bem no jogo Fui dividir a bola Com o centroavante Eu fui com a mão Ele veio com o pé Aí nessa Nessa dividida Eu saio ainda pior Mas vocês viram Boa campanha Sim Eu acho que O time do ideal De Bereté Fui na boa campanha Tinha um bom time Fomos infeliz Na própria partida Perdemos um pênalti No decorrer do jogo Quando nós saímos Com o empate Ganhamos nos pênaltis Empatamos o mesmo Número de pontos Mas eles tinham Uma vitória a mais Aí a vaga ficou com eles E está aqui Para vocês virando Hoje aqui Bereté Muito pertinho aqui Quarta-feira Está também na final Está gostando da partida Quem está melhor? Olha, o Sazedo Está chegando Com mais perigo Mas tem um ditado Muito velho no futebol Quem não faz Corre o risco de tomar E o Sazedo tem chegado E não tem feito E eu tenho visto Que o outro time Está chegando Começando a gostar do jogo E pode correr E pode correr E tomar o gol E o Sazedo tem que ter Saindo do Amador para o profissional Hoje eu estou vendo aqui O Leozinho Camisa 2 Aqui lateral Que joga com o Ala O Marlon Cesar 2 também Do Sazedo E esse Alain Pereira Ala E cruzeiro até Tão deficiente E atrás de laterais Ala E na base Tanto menino novo E bom de bola Ele não consegue enxergar isso Verdade Você falou tudo Eu também tive o privilégio De ser jogador profissional Fui campeão paulista Subi com o Guarani Divinópolis Com a primeira divisão também E eu acho que Precisa de dar um apoio Só precisa olhar mais Para o tipo de amador Tem muito jogador diferenciado Tem pessoas que precisam Só dar uma oportunidade Para fazer diferente No profissional Tá certo Muito obrigado Atenção Aqui com a Rádio Imperatório Para falar disso Batista É só aqui Com o cara Vamos com a choeirinha Maurinho Maurinho Eu sei Você saiu Na quarta-feira Gostei de pensar Como é que foi o jogo lá E você fala para nós Aqui na Rádio Imperatório Eu acho Para mim Adilson Primeiro Boa tarde A todos E parabenizar a rádio Também E vocês E agradecer Pela oportunidade E o choeirinha Saiu Para mim O meu adversário Lá primeiramente Foi o campo E a vontade Do time Que prevaleceu Porque nosso time Já entrou No jogo apático Entendeu Cabeça baixa O meu jogador Que é um dos Eu admiro muito Que é o gigante Que todos nós conhecemos Que é um excelente jogador Falou no vestiário No início do jogo Que nosso time Já parecia Que não estava Nem disputando Uma copa Porque estava Todo mundo De cabeça baixa E ele já estava Vendo uma derrota Antes de começar o jogo Vai aí Rubão É isso aí Então você já estava Aí O pessoal tem que entrar É com vontade O time já entra Sem vontade Então já é uma derrota Tá certo Muito obrigado Bom Eu vou Com essa comadinha O que é que aconteceu Entre o ato Paulo César Novella E a bandeira Ellen aparecida No lance Ali Entre o Paulo César E a Bíblia Bom Como não foi eu Que inventei a regra E a regra Era bem clara Certo No lance Da assistente Ali O ato Marca Uma falta A favor Do ataque Do Sazedo Certo E próximo a ela Ela deveria Levantar a bandeira Certo Indicando que realmente Houve a falta Para que isso Para que todos Vejam Que o árbitro Estava em cima do lance E a falta existiu Sendo que ela não fez isso E isso trouxe Um transtorno Para o árbitro E a falta existiu Sim O atleta atingiu Com a mão O rosto Do atleta adversário E isso é a falta Esse é o lance Que eu acho Que eu não gostei De ver Um assistente Da CBF E não ajudar O árbitro O lance do pênalti Tive informação Pelo quarto árbitro Um árbitro muito sério O Bruno E ele me informou Que o Pequê O rapaz tinha tirado A bola antes De atingir O Pequê Consequentemente Atingiu o Pequê Depois E isso não foi pênalti Eu concordo Com a explicação do Bruno Pois o mesmo Estava próximo Esse foi os dois lances Mais capitais Onde eu Acho que o pênalti Existiu E estou reclamando Da assistente Por não participar Com o árbitro A todo momento Meu amigo E comentarista É um grande locutor Eu sou um grande locutor Trazendo a emoção Para a nossa rádio Imperatriz E você São Domingo Sabaão São Domingo Sabaão É o nome do esporte Amador Em Minas Gerais E profissional também Analista Do mundo da Rádio Catear São Domingo Tanto jogador Bom no Amador A gente Acompanhando o Amador E eu vejo o trabalho É um guerreiro aí É um ícone Em Minas Gerais E parece que o Zeraté Não vê tanto jogador Bom igual tem aqui hoje É verdade Mas você permite Apenas eu fazer Uma consideração No comentário seu A orientação capitral É receber os auxiliares É o seguinte Se o árbitro Estiver bem posicionado Ele deve assumir A marcação E o auxiliar Ficará dele O auxiliar Deve entrar Para auxiliar No momento Que ele estiver Mais bem posicionado Do que o árbitro Naquele ponto O árbitro Marcou imediatamente E eu estou entrando Em defesa da bandeira Não achei que ela errou Eu achei que ela ficou Na tela O juiz já tinha pitado E ela ficou na tela Ele não tem que interferir Porque o posicionamento Do árbitro Naquele momento Era ótimo E ele é a autoridade Maior do jogo Então se o posicionamento Dele é perfeito Ele pode Perfeitamente marcar E o auxiliar Ficar quieto No canto dele Nós temos tido Muito problema No futebol profissional Com os auxiliares Querendo impor Sobre a arbitragem Isso tem atrapalhado Muito a arbitragem E a CDF Está orientando A FIFA Está orientando Que o auxiliar Deve auxiliar sim Deve marcar Alguma coisa A mais do que o impedimento Mas ele não deve Interferir Quando o árbitro Está bem posicionado Para a marcação Para não criar Um atrito Entre eles Certo? Agora Quanto ao jogo O jogo é excepcional Um grande jogo De futebol Jogo à altura Dos grandes jogos Que a gente assiste Uma torcida maravilhosa Um campo Aqui do Sarzedo Lotado Isto é A importância De um jogo Onde tem um mandante Não é? E é bom a gente salientar Isso que muita gente Ah, por que o Sarzedo Está tendo o direito De jogar em casa? Não é o Sarzedo Está tendo o direito De jogar em casa A competição Definia Que este jogo Seria em Sarzedo E por acaso O Sarzedo Está classificado Para enfrentar O Unido Santa Fé E o jogo Foi muito bom Nós vimos alguns jogadores O lance do pênalti É um lance Realmente um lance Muito, muito duvidoso Porque nós temos A malandragem Do jogador Que rasta o pé no chão E deixa a perna Para receber o choque Para iludir a arbitragem É um lance Muito difícil Como houve Uma tirada da bola Antes do choque Eu até achei Que se eu estivesse Arbitrando o jogo Eu teria mandado tocar também Mas se ele marcasse O pênalti também A gente não poderia Contestar muito É aquele lance difícil Que depende só da arbitragem Agora Unido Santa Fé Se quer buscar o empate Se quer buscar a classificação Tem que sair um pouco mais Para o jogo Agora Me chamou a atenção também O fato O time do Sarzedo Jogou muito Do lado esquerdo Do ataque Quando ele caía Do lado direito As jogadas Não rendiam muito não Era alçada na areia Do lado esquerdo Do toque de bola O time do Sarzedo Na minha O prão se deu melhor Jogando Do lado esquerdo Do ataque Tá certo São Domingos São Domingos Muito obrigado Toda hora aí É que a gente pode contar Com o São Domingos São Domingos É o tipo da pessoa Até com a rádio piratista Com a rádio regional A pessoa Vamos trabalhar Toda hora Vamos começar Vamos começar Mário 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 Mário